Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, galeria, telespectador da TV Assembleia, funcionários desta casa, imprensa, maranhenses. Senhor presidente, lamento profundamente essa discussão que nós tivemos aqui há pouco. Eu acho que isso serve para que a gente possa debater essas questões de atropelar determinadas discussões que estão em trâmite dentro desta casa. Nós tínhamos uma audiência pública, que está marcada e que certamente haverá, dentro do âmbito de uma comissão. Então, nós tivemos um entendimento, o secretário da CECID, Rubens Júnior, veio a esta casa, trouxe um documento, não comunicou o presidente dos assuntos municipais, não forneceu uma compra para os deputados, para dar claridade às situações. Isso, nós sabemos que a oposição tem minoria, mas nós não podemos, de forma alguma, nem que eu seja aqui uma única voz, mas eu sei que eu tenho vozes amigas também e conscientes da oposição. Mas não permitirei, sem ao menos subir esta tribuna, e fazer esta reclamação e brigar quando tiver que brigar e conversar quando tiver que conversar e sensibilizar quando tiver que sensibilizar. Mas o que nós não podemos permitir é que esta casa continue sendo, senhor presidente, um anexo do Palácio dos Leões, que esta casa continue sendo uma casa cartorial e que projetos de lei do Executivo apenas passem por aqui sem a mínima discussão, senhor presidente. E aí, sim, eu votei em vossa excelência em toda esta mesa, diretor, aqui. Mas eu acho que é de responsabilidade da oposição, mas é de responsabilidade da mesa, é de responsabilidade de cada deputado, do líder do governo, que a gente tenha a nossa prerrogativa. Gostei do discurso do presidente da nossa Associação Nacional de Deputados Estaduais, que veio aqui, esta tribuna, e falou da importância de nos darmos valor. E, neste mesmo dia, nós tivemos uma discussão aqui sobre pedido de formação, deputado César. E que chegamos a uma conclusão em determinado momento e que a mesa não servia para nada, para pedir informação nenhum, já que o deputado podia mandar um ofício pela lei de formação. E eu rebati dizendo, não, a mesa é mais forte, ela pode gerar improbidade administrativa. Daqui a pouco nós vamos vir a esta casa para criar a semana de consciência de não sei o quê. Porque nem nome de aponte nós podemos dar mais. Nem emenda impositiva nós temos. E agora vai chegar um projeto aqui, nesta casa, e não vai ser ao menos discutido. Aqui nós ouvimos relatos de governistas que querem debater o projeto. Eu quero debater o projeto? Não é para ir contra o projeto, mas é para aprimorar o projeto. E na discussão que eu tive com o deputado Duarte Júnior agora há pouco, eu o questionei, mas aí o nível baixou, não teve como a gente continuar o debate. Mas aqui eu venho, e quero continuar esse debate, se o debate foi um debate elevado, sem meter questões familiares no meio. O debate, e o que eu fiz ali, que foi uma pergunta muito objetiva, mas sem resposta, foi se o deputado conhecia a lei estadual número 9.437. Porque dele mesmo saiu a pergunta. Dele mesmo disse, os deputados que estão aqui, e o deputado Adriano não leu o projeto. E tanto eu li, como eu estudei o projeto. E fiz a pergunta a ele, se ele conhece o erro que existe nesse projeto. E está aqui o erro. Gostaria até da atenção do deputado, mas está conversando ali. Gostaria de saber aqui se a gente vai mudar essa situação ou não, porque isso aqui é um erro grave, gravíssimo. Nesta lei diz o seguinte, que o ICMS, nos termos da lei estadual número 9.437, de 15 de agosto de 2011, no valor da reforma do imóvel. Só que, estudando esta lei, nós podemos constatar que a lei prevê, no parágrafo terceiro, o crédito presumido ou dedução de que trata o inciso 4, poderá ser de até 6% apenas. Então, nós estamos aqui tratando de uma lei que é inopua e que se contradiz com uma outra lei estadual que acabamos de aprovar nesta casa no ano passado. É uma lei que precisa ser debatida. Não apenas a questão dos limites e de quem será privilegiado, que eu tenho certeza que é isso que incomoda muitos deputados aqui e o governo do Estado, porque, na minha emenda a esta lei, eu quero ampliar. Eu quero ampliar do centro histórico para o entorno do centro histórico. Eu quero ampliar os benefícios para a Madre Deus, que foi prejudicada nesse carnaval e que necessita de uma reforma e de uma reformulação em sua estrutura. Eu quero ampliar para a Belina, para a Goiabal, para a Lira, Vila Passos e assim por diante, Codozinho e outros lugares que fazem o entorno daquele centro que precisa de tanta ajuda e de tanto apoio para finalizar, seu presidente. Então, eu não quero, talvez estejam com medo de debater e aqui vem me falar de nova política. A nova política é debater, é da transparência. A nova política não é falar do passado, não é fazer o comunista, anticomunista, ou sarnei, a nova política é debater as coisas. Então, já que estão com medo de debater a ampliação do programa para esses bairros, vamos debater também as questões técnicas daqui desse projeto de lei que acabei de listar e que precisam ser debatidas. Então, seu presidente, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer o entendimento final dessa situação toda. o que conseguimos, aqui, no final das contas, satisfazer a demanda do deputado Duarte, que foi aprovar, pela maioria, o seu requerimento, mas também satisfez, de uma certa forma, a vontade da oposição e tem certeza absoluta de grande parte da população do Maranhão, que foi a de dar uma flexibilidade para que a gente possa debater esse projeto. Então, muito obrigado, seu presidente, muito obrigado, deputados e deputadas.